Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou mostrar as minhas comprinhas da Black Friday. Eu fiz um vídeo aqui no canal dando algumas dicas pra você comprar bem na Black Friday e também contei alguns itens que estavam na minha wishlist. Então eu vou mostrar pra vocês agora tudo que eu comprei e quanto que eu paguei por cada uma dessas peças. Eu vou passar por todos os itens bem rapidinho pra não perder muito tempo porque tem bastante coisa. Então eu vou começar com um dos itens que estava lá na minha wishlist que são os produtinhos de skincare. Começando por esse sérum da Tracta de vitamina C, vitamina C10, sérum facial. E eu comprei ele na Época Cosméticos e paguei R$ 49,20. Então o próximo item que eu comprei foi esse creme para a área dos olhos da Paiô, que é um rolom pra você aplicar na área dos olhos. Eu também comprei na Época Cosméticos e paguei R$ 49,52 por esse rolom. Eu ainda tô testando esses produtos e depois eu posso falar pra vocês o que eu achei de todos eles. O próximo item também de skincare que eu comprei é esse tônico facial da Salve. Já fazia bastante tempo que eu queria comprar um produtinho da Salve. Então eu escolhi esse tônico. Eles estavam com algumas promoções assim bem bacanas, mas com vários produtos, mas eu não queria comprar todos aqueles produtos. Então eu acabei comprando só esse tônico e eu paguei R$ 52,90 com o valor do frete. Então saiu praticamente a mesma coisa do valor só do produto. Então eu achei que valeu a pena e ainda estou testando, mas fiquei muito feliz com essa compra. Agora mudando um pouco de categoria, indo para a maquiagem. Eu não comprei praticamente nada de maquiagem nessa Black Friday, não era o meu foco. Mas mesmo assim eu comprei dois itens. Eu estou apaixonada e quero no ano que vem fazer um vídeo só sobre esse item, porque eu gostei bastante dele. Que são essas sombras líquidas da Mari Saad. E eu comprei cada uma em um site. A Safire eu comprei no site da Oceane e estava na promoção por R$ 16,90. Comprei com outros itens, então acabou que valeu muito a pena. Essa cor aqui. É muito linda essa embalagem, muito linda mesmo. E para quem não é muito boa assim de maquiagem, é uma ótima dica, porque é muito fácil de aplicar. Essa daqui é a cor Safire. É uma cor muito bonita, mas puxada assim para o cobre, muito fácil de usar. E a outra eu comprei no site da Época Cosméticos. E ela estava por R$ 25,90, algo assim. Depois eu acabei encontrando ela mais barato no site da Oceane. Mas eu já tinha comprado, né? Então na Oceane não estava com esse valor quando eu fui comprar. Então eu acabei pegando na época mesmo. Mas o valor desse produto é R$ 35,00, sem ser na promoção. Então achei que independente disso, valeu muito a pena. E eu amei muito esse rosa quatsum. Ele é realmente um tonzinho de rosa, mais salmão. Muito, muito fácil de usar. E eu estou muito apaixonada por esses produtinhos. Isso porque nem estava nos meus planos comprar maquiagem. Outra coisa que também não estava nos meus planos era comprar roupas. Eu não tinha nem pensado em comprar roupa, não tinha visto nada específico. E acabou que roupa foi o que eu mais comprei nessa Black Friday. Eu comprei, assim, umas boas peças na C&A. Então eu vou começar mostrando rapidinho pra vocês. São peças básicas, mas que eu precisava. Sabe aquele tipo de roupa que você fica enrolando pra comprar? Que é básico demais? Então, aproveitei uma mega promoção e acabei comprando várias peças básicas. A primeira camiseta que eu comprei foi essa daqui. Uma camisetinha branca básica de manga comprida. Tem um detalhezinho aqui na frente. Mas nada demais. Uma camisetinha básica com tecido bem gostosinho. E eu paguei R$15,99 nessa camiseta. Peguei também essa outra camisetinha, também de manga comprida. Que ela é meio canelada. E tem um detalhe aqui na gola de brilho. Achei ela muito bonita. Tamanho P. Essa daqui foi a camiseta mais cara que eu comprei. Que eu paguei R$31,99 nessa camiseta. Eu comprei uma camisetinha de manga curta básica, decote V, preta, normal, nada demais. Essa daqui também é tamanho M, porque eu gosto que fique mais soltinha. E essa daqui eu paguei R$12,79. Muito barato. Se eu soubesse que ela era tão boa assim, tinha comprado mais. Mais iguais a essa, preta mesmo, de outras cores. Porque eu paguei muito barato. Agora, a última camiseta que eu comprei na C&A. Na verdade, eu comprei mais uma. Exatamente igual essa, só que de outra cor. Mas ainda não chegou. Então, foi essa daqui. Que é uma camiseta cropped, mais soltinha. Não é tão cropped, ela fica ali. Não é tão comprida, mas também na cropped. De manga comprida, também canelada. E que tem um detalhe na manga. Então, ela tem bastante tecido nessa parte. Mas a parte do punho é mais justa. Então, o tecido cai sobre ela. Então, fica uma coisa muito bonita. Essa daqui é tamanho P. E eu gostei tanto desse modelo que eu comprei uma rosa. Uma rosa meio queimada, mas que ainda não chegou. Nessa daqui, eu paguei R$23,99. E na rosa, eu paguei R$18,99. E aí, pra finalizar as comprinhas na C&A, comprei mais uma coisa que também não tava no meu planejamento. Mas nada disso tava, na verdade. Que foi esse shorts monjeans. Maravilhoso. Numa lavagem de jeans mais escura. Eu peguei o tamanho 38, mais cor gigante. Então, eu acabei pegando R$36,00. Porque a modelagem da Mundin já é maior mesmo. Então, eu achei que ficou muito boa. Eu amei muito esse shorts. Ele tava R$79,90. Mas quando eu coloquei tudo isso daqui no carrinho. E também consegui um cupom de desconto que eles estavam dando. O short saiu por R$63,99. E eu amei. Já tô ansiosa para usar. Agora, voltando para a minha wishlist. Eu também falei pra vocês que eu queria comprar um biquíni. Queria comprar um biquíni hot pants. E, na verdade, a princípio eu tava olhando em lojas de departamento normal. C&A, Renner, Viachuelo, Marisa. E em outras lojas também de biquínis. Procurando o biquíni ideal. Até que, um belo dia, estava eu fuçando no Instagram. E me deparei com um anúncio de uma loja chamada Banana Split. Sem nenhuma pretensão, peguei e entrei no site. E comecei a olhar os modelos. Primeiro que eu já gostei que as pessoas que tiram as fotos com biquíni são pessoas normais. Logo depois eu já vi que são empreendedoras mulheres, independentes. Então, também já gostei. E aí, quando eu encontrei esse biquíni da imagem. Eu falei, meu Deus. É o melhor de todos os mundos. Porque ele tem a hot pants, que eu quero comprar. Mas ele também tem uma calcinha normal, caso eu não me adapte a hot pants. Ou queira, simplesmente, usar um biquíni que tenha a parte de baixo normal, sem ser hot pants. Tem a parte de cima, também, de um modelinho que eu gosto. Que é um modelinho básico. Por que não comprar? Esse trio de biquínis estava por R$169,90. E só tinha, assim, a última peça do meu tamanho. E a melhor parte é que estava na promoção. Então, de R$169,00, ele estava por R$119,90. E aí, eu ainda consegui o cupom de desconto que a loja estava dando. Então, ele saiu por R$99,90. Como a loja é do Rio de Janeiro, então o frete ficou um pouquinho caro. Ficou R$20,00. Então, acabou que o valor de tudo isso saiu R$119,90. Mas valeu muito a pena. E eu amei muito a modelagem desses biquínis. Vocês não têm noção como ficou maravilhoso. Eu nunca tinha experimentado um biquíni hot pants. E eu amei demais. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o biquíni maravilhoso. A parte de trás, esse daqui é a parte da frente. Ela não é tão grandona atrás. Que é uma coisa que eu não queria. Que fosse, assim, muito grande. E ela fica bem alta. Eu me senti com cara de gente rica com esse biquíni. Aí, vem a parte de cima. Que é assim. Normal também, não tem bojo. O que eu achei mais legal é que vem uma tirinha a mais atrás. Que dá pra você amarrar assim o biquíni. Dá pra você fazer ele amarrado no pescoço. Dá pra você amarrar ele atrás normal, nas costas. Dá pra você fazer um laço aqui em cima. Dá pra você amarrar ele de vários jeitos. O tecido é bem grosso, bem gostoso. E a outra parte de baixo. Que é essa daqui. De lacinhos do lado. Que é uma coisa que eu gosto bastante. É o modelo que eu mais uso. É o mais básico. É cortininha. E esse daqui de nanó na lateral. E agora eu tenho uma hot pants maravilhosa. Tudo com a mesma estampa. Porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar tudo com a mesma estampa. Ou coisas que combinem entre si. Então eu achei bem legal que no site eles já vendiam essa opção. Que são as três peças. E por um valor assim super ok. Super bacana. Super justo. Pelo tecido. Pela qualidade do produto. Além disso tinha outros dois itens na minha wishlist. Que eram eles. Livros da Darkside. E um celular novo. E eu meio que consegui os dois. Na verdade os livros da Darkside eu desisti de comprar. Porque eu achei que eles iam fazer a promoção. Tinha contagem regressiva no site. Cadastrei meu e-mail. Não sei mais o que. E chegou no dia. E nada. Nada demais. Mas de qualquer forma. Meu namorado me deu de presente. Um livro da Darkside. Esse livro. Simplesmente. Belíssimo. Se chama Vitorianas Macabras. Olha só essa lateral. Esse livro é muito lindo. Ele é cheio. Cheio, cheio, cheio de histórias. Cheio de fotos. Cheio de propagandas da era vitoriana. Assim. É uma coisa mais bonita que a outra. Eu tô ansiosa pra começar a ler logo esse livro. Então não comprei os livros que eu queria. Mas eu ganhei esse livro maravilhoso. Então já tá ali ó. Mais ou menos que cumprido o item que eu queria comprar na wishlist. Vai. Vamos considerar aí. Agora o último item que eu queria muito. Que era um celular novo. O A51. Por que eu escolhi o A51? Eu não tinha ideia. Veio na minha cabeça. Eu falei. Bom. Não é tão novo. Não é tão antigo. Não tá tão caro. Comprei numa promoção no site. Chegou muito rápido. Chegou em um dia útil. Muito rápido. Mas é que a caixinha. Maravilhoso. Peguei a cor branca. Queria a cor preta. Na verdade. Mas aí eu fui na loja. Só dar uma olhada. Ver como ele era. Vi a cor branca. E aí mais nada fez sentido na minha vida. Então eu tive que comprar a cor branca. Comprei meu primeiro celular branco. Amei. Também comprei capinha. Não comprei na própria loja da Samsung. Comprei em outra loja no shopping. Eu vou deixar aqui pra vocês. Olharem como que esse celular é maravilhoso. E essa capinha. Meu sonho era ter uma capinha dessa de glitter. Assim bem discreta. Sabe? Do jeito que eu gosto. Então esse item eu também consegui comprar da minha wishlist. Claro que além de tudo isso que eu mostrei pra vocês. Eu também comprei vários presentes. Eu já aproveitei pra comprar presente assim ó. Pra todo mundo que eu tinha que comprar. Quero saber qual que foi a melhor compra que vocês fizeram nessa Black Friday. Me deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E antes de sair não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!